Fala, rapaziada! Boa tarde, tudo bem com vocês? Show de bola, hein? Olha, vim gravar esse vídeo e falar da alimentação do trinca-ferro. É dele que a gente fala aqui nesse canal. Eu sou o JH Pássaro de Fibra, Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Você sabe o que o seu trinca-ferro gosta mais ou você serve só por servir? Às vezes as pessoas colocam ração com o trinca-ferro só porque ele comeu. Comeu, tá legalzinho, então ele se sentiu bem e continuou dando aquela ração. Mas a gente vai percebendo que tem coisas que o trinca-ferro gosta mais. Tem coisas, por exemplo, que a gente não oferece. Quem é quem oferece melão São Caetano todo dia? Até porque não vai fazer bem. Mas uma vez ou outra, melão São Caetano, por exemplo, ele é medicinal. Ajuda a combater os vermes e também tem vitamina E. Você serve para o seu pássaro, papacapim, o azulão e outros pássaros eles comem. Você vai pegar um tenebro-mulitor? Tenebro-mulitor é muito bom. E será que você dá na quantidade certa? Você sabe quantos tenebros-mulitor dá? Bem, vem para cá comigo, está começando mais um PFO e a gente vai entrar sobre esse assunto. Quero pedir você que se inscreva no canal, deixe um like, compartilha e vem chegando aqui junto comigo porque a gente vai falar da alimentação dele. Por acaso você sabe o que o seu trinca-ferro gosta mais? Entre tantas outras coisas que hoje tem, hoje é possível você detectar através da observação o que o seu trinca-ferro gosta mais de comer. Quase tudo que você oferece para o seu trinca-ferro, geralmente ele vai pegar. A gente tem que ter observação e saber o que ele gosta mais. Goiaba, laranja, maçã, melão, manga, morango. Você serve para ele uma vez no mês uma folha de alface, um pedaço de abacate, um pedaço de abacaxi. Essas coisas são alimentações para pássaros. Quando você for servir o geló, seria legal você servir o geló sem cortar. Deixasse ele trabalhar o geló com o bico para ele abrir o próprio geló. Para ele ter esse trabalho de fazer isso. Isso seria importante. Outra coisa que eu sempre recomendo para quem está aqui no canal, se o trinca-ferro estiver no voador, são 10 tenebros. Você pode colocar para ele aí 3 vezes na semana. Se ele estiver na gaiola, 2 tenebros na unha de gato. Você serve isso para ele, dessa forma você ajuda bastante, principalmente porque o tenebro é gordura. Ele ajuda. Se você der 10 tenebros para ele na gaiola, ele vai ficar inchado. Se você coloca 2 tenebros para ele na gaiola, você consegue controlar. Quando você servir essas coisas para o seu pássaro, lembrar também da semente de marmelo, a semente de colonhão. Eles gostam muito, principalmente porque ali habitam pequenos seres que eles têm muito gosto e aproveitam bastante. A alimentação do trinca-ferro é diversificada. Ela é ótima, muito boa. E a gente, às vezes, tem que trabalhar em cima disso. Sabe por quê, pessoal? Primeiro de tudo, a gente é muito do dia a dia. Tem que fazer uma surpresa no pássaro. Quando você, por exemplo, oferece chuchu para ele todo dia ou 3 vezes na semana, todo dia, isso não é mais surpresa para o pássaro, o pássaro enjoa. Quando você, por exemplo, oferece para ele uma ciriguela, um pedaço de ingar, quando você coloca uma fruta do conde para ele, isso é novidade. Atrai o pássaro, faz com que ele tenha estímulo, fica mais alegre, com mais energia. E soltar o canto, que é o mais importante. A ração do seu trinca-ferro não pode ser qualquer ração. Primeiramente, por quê? A ração que ele gosta é a ração que deixa ele pronto. Por exemplo, tem gente que fala para mim que o pássaro não come no trópico. Ah, eu boto e ele não come. A vasilha fica do mesmo jeito. Então, a no trópico vê que é essa proposta de alimentar o pássaro com pouco. A ração é um pouco salgada, mas está sempre na altura do seu pássaro. Ele come pouco e isso aí é bom. Sabe por quê? Primeiro de tudo, pessoal, eu não quero ter prejuízo com ração. Quem é que quer ficar comprando ração a semana toda? Você compra 300 gramas, dependendo da quantidade de trinca que você tem, alcança aí 60 dias com 300 gramas. É super legal. Olha, uma coisa que eu sempre recomendo para você, cause surpresa no seu pássaro. Ofereça a melhor ração, ofereça o melhor grite mineral, dê para o seu trincaferro o melhor tenebro e ofereça para ele, sem dúvida, coisas que você não oferece no dia a dia. Quem sabe você pegar aí um pedaço de berinjela e servir com beterraba? Quem sabe você pegar aí um pedaço de giló e servir com milho verde pelo menos uma vez na semana? Até porque o milho verde com a vitamina E vai acelerar esse pássaro e fazer com que ele cante mais. Olha, gente, pode ser que dá certo com uns, pode ser que dá errado com outros, mas na maioria das vezes sempre dá certo. E a galera que curte aqui o canal, eu sempre estou falando com o pessoal, às vezes muito é menos, às vezes menos é mais. E vamos trabalhar desse jeito para a gente ter o resultado. A alimentação do trincaferro é vasta. Todas as folhas verdes, escuras, são muito importantes para poder liberar a vitamina. Hoje, cara, se você consegue aí bater um pedaço de couve com água e servir no bebedor com o pássaro, chega até a boca pelo menos um mês, em 30 dias, você livra seu pássaro de diversos problemas, anemias, desânimo, cansaço. Pega uma folhinha aí de couve, bate no liquidificador, penera, faz aquele suco e dá para ele. Tem pássaro que vai estranhar, tem pássaro que vai cair matando. Ajuda bastante, alimenta o pássaro, fortifica ele e deixa ele bem. A galera que curte aqui o canal sabe muito bem que a dica aqui é o tempo inteiro. Eu queria muito que você entendesse o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui não é só para o nosso próprio benefício, mas o benefício do passarinheiro em todo lugar do Brasil. Eu não sei se essa informação está chegando para vocês, vocês deixam aqui embaixo no comentário. Comenta se está chegando aí na sua cidade, se está dando certinho, se o manejo que vocês estão fazendo está funcionando. Por quê? Muitas vezes, por causa da correria, do dia a dia, por causa do cansaço, a gente não consegue oferecer para o trinca-ferro a alimentação que ele tanto precisa. E eu sempre falo, cara, está na jura, cupim, quem diria o cupim? Se você vir para ele aí, não só o tenebro, mas a polpa, o besouro do tenebro, faz toda a diferença. Então, galera, diz para mim o que você oferece, se você gosta de oferecer qual ração e qual fruta você dá mais, se você causa alguma surpresa no seu pássaro, se seu pássaro está bem, está cantando, se você está oferecendo algum tipo de comida diferente que você está sentindo que está fazendo o diferencial, eu conto com você nesse vídeo para deixar o comentário. JH do Pássaro de Fibras, Origens, o futuro chegou. Para você, paciência é tudo. Valeu, galera!